Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É uma honra, um prazer poder recebê-lo aqui mais uma vez no canal. Se acomoda, fica tranquilo, porque hoje é dia do primeiro gameplay com o PlayStation VR 2, caras. E, obviamente, a gente vai testar, né? Vai começar com os gameplays aqui com o Horizon Call of the Mountain. O novo jogo para a PlayStation VR 2, né? Exclusivo. E eu espero que vocês possam gostar, galera. Vamos lá. É o primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer até o fim. E eu não sei se eu vou fazer em live o restante ou vídeo gravado. Está sendo bem interessante a experiência e eu acho que vocês vão gostar. Mas vamos lá, deixa o seu like, compartilha o conteúdo, senta aí. Depois comenta aqui o que vocês acharam, beleza? Bora lá! Caramba, velho! Não é como caminhar na luz sem ver o que ela toca, né? A gente devia ter vigiado ele e deixado ele para os falquinhos. Maldito carja da sombra. Tantos anos na vida militar e ainda pensa que é a justiça. Olha a minha mão! Pode assentar essa bunda com o descendente e remar? Se ele fugir... Galera, que absurdo! Para onde estamos levando ele? Sol Nass? Quem são vocês? Isso é uma troca de prisioneiros? Vê se fala mais baixo. Está cheio de máquinas aqui. Marad inocente, acredita em você. Se conseguirmos voltar vivos a Sol Nass, talvez consiga um perdão com ele. Então, ou você arrisca tudo conosco, ou... Nossa, cara! Nossa, mano! Fica parado, idiota! A gente não veio até aqui. Nossa, cara! Tá. Acho que a gente está seguro. Então o rei soa a Vade, para o Tão Julio e Pedro, um conhecido soldado unido, é que ele está em troca. Ei! Eu te fiz uma pergunta! Esse vale está totalmente tomado por máquinas. E o Sol nos trouxe a sombra de Itamin para investigar. Eu? Você e o Marad são tão inocentes. Ei! A culpa não é do Marad. Galera, eu só estou mexendo aqui um pouquinho, porque como eu uso óculos, eu tenho que ajustar certo aí. Agora, por favor. Mano do céu! O pescoção! Está indo na direção de Sol Nass. Meu Deus! Está vindo na nossa direção! Cara, que absurdo! Cara, que absurdo! Meu Deus do céu! Caramba, velho! Nossa, que incrível! Se essas máquinas continuarem vindo, não vai ter nada sobrando de Sol Nass quando a gente chegar. Marad, inocente, deve ter enviado reforços. Se estivéssemos esperando reforços, não teríamos enviado para tirar esse assassino maldito da prisão. Eu não entendo como podem perdoar ele. Nossa, gente, que sensação. Caramba, velho! Cara, tudo localizadinho, galera. Cara, eu estou encantado. Galera, eu estou encantado. Eita, pega! Peraí, dá para olhar para trás aqui, peraí. Caramba, é isso? Desse estando feroz, fica quieto. Cara, que absurdo! Não deixe eles nos verão. Olha o barco! Eu convivei uma cerimônia do amanhecer se eles passarem sem nos ver. Não é a primeira vez que você vê uma máquina na vida, Cavade. Só continue à esquerda, bem longe deles. Olha lá! Ai, pega! Eita, buguar! Atira-me! Que isso, cara! Olha lá, mano, as máquinas! Eita, peraí, calma, calma, calma. Os vigias ainda estão atrás de nós. Vamos chegar no país antes de descobriremos. O sol brilha sobre os dignos. O sol brilha sobre os dignos. O sol... Calma. Olha essa água. Olha, passando aqui por baixo. O que foi isso? Meu Deus! Bocarra? É o Bocarra! Ah, Bocarra! Caraca, né? Mano do céu! Eita, pega, fodeu! A gente não vai conseguir! Como sim! Eu não posso correr por um caixa da sombra, viu? Ai, cac... Meu Deus do céu! Caímos, cara! Cara, eu posso nadar? Eu posso nadar? Não, não posso ainda. Beleza, beleza, beleza. Segure R2. Tá. Não, peraí. Que louco, cara! Aí o que? Agarre os pilates. Ah, agarre os pilates! Tá, peraí. Tem que ser um de cada vez ou os dois? Levanta. Calma aí, galera. Eu tô aprendendo. Não, é assim, cara. Mas é lá em cima. Levanta. Aí. Ah, agora sim. Cara, que sensação louca, mano! Me ajuda aqui! Já chego aí! E pra andar? Caminhar? Segure os botões... Ah, olha aí, cara! Se eu segurar... Eu seguro os botões... Ó, seguro os dois botões? É só segurar? Não sei se é isso. Não sei se eu entendi muito bem. Eu ainda não entendi... A maneira de andar, cara. Cara, tem o foco! Ó o foco, galera. Tá. Ah, entendi! Eu tenho que ficar fazendo assim com o controle, ó. Sacou? Ah, saquei! 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 Beleza! 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 E pra eu ir pro lado? Tá. Dá pra pegar direto? Não, não dá, né? Ok. Tá, levantei! Meu Deus! Segura os botões... E empurre pra frente. O quê? Segura os botões, tá? E empurre os dois braços pra frente. Assim? Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas vambora. Vamos, cara. Ali, ó. Eu acho que eu tenho que chegar mais perto. Isso. Chega mais perto. É o R2, certo? Ah, tá. Cara, tem quase que mesmo... Tem quase que pegar mesmo, cara. Caramba, velho. Aê. Pronto. Então, o Arad nocente me libertou da prisão. Uzi. Mas por quê? É melhor ir pra Solnassi. Preciso achar Marad. Tá, eu posso virar sim. E ver o que ele quer em troca do perdão. Tá. Só esse lance aqui de pegar aqui, ainda não entendi qual o lugar certo. Ah, aqui! Eita, que doideira! Eita, mano. É aqui ainda. Cara, que irado! Ah, ah, ah! Caramba, velho! Que loucura! Sobe, segura. Se me lembro bem dos mapas, estou em Brilha Aurora. Ah, pode fazer mais assim, galera. Devagar, assim. Tá ligado? Não precisa ser assim do jeito que eu tava fazendo. Não. Eu sou inocente. Caramba. Vou pra Solnassi ver o que o Marad quer comigo. Nossa, gente. Caramba, olha aqui! Que doido, mano. Vamos. Use... Não, mas eu não quero. Eu posso... Não, não, não. Eu quero fazer assim pra olhar, se eu quiser. Tá, peraí, 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 peraí. Não. Galera, que sensação. Cara, que sensação. Caraca, velho! Mano do céu! Segura aqui, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Mano do céu! Vem pra cá, cara. Pelo amor de Deus. Não solte esse controle por nada. Cara, e agora? Ei! Carja da sombra! Vai, cara! Pode correr, mas eu vou encontrar você. Não estou tentando fugir, eu... Ei! Bom, aquela soldada do barco está viva. Cara, que sensação é essa, velho? E ela acha que eu estou tentando fugir. Ai, caraca! Mano! Cara, se você tiver vertigem que nem eu, você vai penar aqui. Olha lá, mano! Tá. Cara, pelo amor de Deus, não solta. Galera, e esse é só... Esse é só o primeiro grande jogo da Playstation. Caraca. No Playstation VR. Imagina quantos vão vir. É isso que eu quero, meu Deus! É isso que eu quero. Tá, mano. É... Puxe pra trás. Puxa o quê? Segura R2 pra pegar uma flecha. Segura R2. Eu peguei da costa, mano! Puxa! Nossa, mano! Nossa! Agora vocês estão na mão. Você tem que apertar o R2 da sua costa. Puxa! Olha isso, cara! Nossa! Mano, eu vou morrer jogando isso aqui, velho! Meu Deus, meu Deus! Coloque a mão por cima do ombro. Peraí. Guardei. Aperte. Coloque a mão por cima do ombro. Pronto. Peguei. Peguei. Quase. Peraí, cara. Nossa, mano! Tô bravo. Agora eu tô bravo. Cara, eu tô impressionado com isso aqui. Cara! Jesus Cristo Poderoso! Mano do céu! Cara, que sensação absurda! Cara, não solta disso! Imposto de guarda. Tá! Deixa eu arrumar. Deixa eu calibrar aqui de novo. câmera pra mim. Acho que... Aí, tá ok. O que eu tenho que fazer? Configuração de controle de movimento. Gostaria de alterar... Não, não, não! Quero não! Peraí. Se eu não chegar a solnácia antes daquela soldada, Mara Inocente mandará o exército inteiro atrás de mim. Segure pra mostrar o seu instinto, tá? Deve mais escalar até a lateral daquela torre. Vai, mas peraí. Que isso, cara? O cara é um Legolas! Legolil! Mano, que louco isso! Na moral. Que louco isso! Cara! Tá! Aguarda aí! Vamos! Tem que pegar aqui. Peraí. Tchau, tchau! Segura aí, cara Vista bonita aqui em cima Fiquei longe das montanhas Por tempo demais Tá Meu Deus, vamos Calma Olha lá, mano Dá pra espiar os bagunhos Não consigo pegar ainda Aqui Caramba, velho E agora, cara Pega, pega Ah não, acho que eu posso soltar, né Posso, beleza É, ok Não dá pra pegar? Peguei Tá, chave coletada Pra abrir R3 Ali, ó Ali, ó Eita, pega lá Não, peraí Volta Parece um campo de refugiados Do que eles estavam fugindo? Wow, que bom que eu achei um arco O que é isso aqui? R1 R1 Peraí, peraí Ah, troca Saquei Ó, dá pra trocar, ó Tá, beleza Tá, beleza Ó, saiu dali, ó Deixa eu virar Deixa eu virar aqui Dá pra Agora entendi pra que serve o O L e o R O que é isso? Ô Mentira Sério? Vou colocar aqui Olha lá Eita, pega Pega aí Olha lá Olha lá Mano Pega aí 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 e olha que sucesso em ó e pega essa aí e aí é legal mano E aí E aí é que aqui tá minha mesa né bom de boa de boa de boa e ó é legal né E aí eu ainda não entendi muito o movimento da mão aqui mas beleza vambora vamos virar aqui E aí que dá hora vambora E aí tu acha que aqui a gente vai brigar hein E aí E aí E aí E aí meu Deus do céu Ele está atirando! Acabou! Toma na cabeçola! Ei, cara! Nossa! Ela trabalhou! Mano, que sensação! Não! 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 Isso! Belo tiro! Não! 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 Secure o bolinha! Peça-se de ferramenta! Mano! Mano! Vambora! Galera! De novo! Apertando o botão errado! Deixa eu usar o restreio Cara! Cara, olha isso aqui Pessoal, a sensação é absurda, cara Sério, na moral Opa, lutinho, 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 lutinho Dá pra pegar? Tem que chegar bem perto, hein? Nada Opa, nada não, tem aqui, peraí Melhoria de armadura obtida Segurar Beleza Nossa, mano Galera, olha esse mundo Mundo Que bagulho absurdo Tá Eu acho que eu vou ter que descer Como é que faz isso? Derrubei aquele O cara é um Legolas mesmo Tá, mano Agora eu preciso saber Como é que eu Eu tenho que descer? Será que eu tenho que descer, mano? Acho que não, né? Deixa eu ver Acho que não Ah, tem um lugar ali, ó Seu punho esquerdo Como é que é? Seu punho esquerdo exibe a vida atual Ah, nas folhinhas Que legal É as folhinhas Eu consigo comer uma maçã Deve ajudar Ah, assim é melhor Ah, brincou Tirou onda, velho Olha lá a vida Encheu Encheu Nossa, tirou onda Esse jogo tirou onda Peraí Aqui Cara, só é difícil Quando nem a borda Deu um coceiro no nariz Mano, deixa eu mexer Não dá, né? Então, vamos lá E Calma, Calil Deixa eu deixar assim Que é Não Tem que ver Que é melhor Cara, que sensação Opa Meu Deus Não, cara Livre de bateria, não De novo Também Eu devia ter deixado eles carregando Coroma, moleque Olha isso, cara Vamos Caramba Cara, olha isso Cara, que absurdo E essa foi a introdução, né? O começo Oh, que é isso? Menina louca, velho Caraca, menina é brava Duro de matar Mano Pronto Pronto, tá acordado Eloi Meu nome é Marad Inocente Você é o mestre espião de Avad Bom, ao menos a pedrada na cabeça Não deixou você tão confuso Você precisava dele vivo Não falou consciente E por que você me trouxe? A última coisa que eu vi de Avad Foi minha sentença à prisão perpétua Seu esplendor O rei Sol Avad Você vai direto ao que interessa Igual ao seu irmão Ah, é isso Urid está encrencado Não é só a vida do seu irmão Que está em jogo aqui Máquinas atacaram esse povoado Máquinas não atacam povoados Fala isso pros que se foram Acha que o Marad Inocente Teria deixado Meridiana Pra ir atrás de um boato? Você viu as máquinas No Vale do Rio Tem algo acontecendo aqui E o povoado está pagando preço Urid subiu a lança solar Pra achar respostas Ele ainda não voltou E você precisa de alguém Descartável Para achá-lo Preciso de um alpinista Tão bom quanto ele Pra terminar o que ele não fez Faça isso E receberá o perdão Pelo que fez em Meridiana Tudo perdoado? Simples assim? Oficialmente, sim Se conseguir encontrar Urid ou Radel A alpinista que foi atrás dele Seria ótimo Mas Pelo bem do solar Você tem que encontrar O que está fazendo As máquinas atacarem Uma guerreira Nora Um mestre espião E um perdão de avade A sua pedrada Me pegou de jeito Eloy Poderia levar Reyes Até a lança solar? Se ele não consegue Encontrar uma montanha Talvez você tenha escolhido mal Você sabe escalar? Se eu não conseguir Vai tudo acabar rapidinho Não vai? Então vamos lá Caramba Caraca Caminho dos peregrinos Cara E aqui continua Essa é a rota A lança solar Eu disse que traria você E aqui você está Espero que encontre Suas respostas Onde é que você vai? Para pôr do sol Tenham um assunto Para tratar Com os carja da sombra Pelo que o Marad diz A sua missão É longe deles Montanha acima As pessoas do povoado Contam com você Espero que encontre Seu irmão Que linda Dá-me lá Volta Oh meu Deus Que mulher linda É uma pena Ela certamente poderia ajudar Se as coisas dessem errado Encontrar meu irmão? Nós vamos encontrar o vivo Ou morto? Porque estava procurando O Lurit Conseguiu encontrar? Ou será que algo O encontrou? Doideira 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 Bom Galera Isso é Absurdo Deixa eu Aí Caras Isso é Absurdo Até suei Velho Olha o meu óculos Embaçado Que absurdo Que experiência Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro capítulo E com certeza A gente vai jogar Até o final Obrigado pelo carinho Um beijo no coração Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Gente Até mais Tchau 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 Tchau